Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Pessoalmente para a turma aí de GCM de Santa Rita, Paraíba Eu peguei essas questões, tá pessoal? Não foi no Google, foi de um canal chamado Ideal Questões, tá? Ele coloca questões lá de várias bancas e eu achei Peguei umas questões lá para poder trazer para vocês, tá? Vou aqui explicar as questões com gabarito, tá bem? Então, vamos lá! Pessoal, eu tenho material disponível à venda, ok? Eu tenho questões da lei número 37, tá pessoal? Que nada mais é que é o Estatuto da GCM de Santa Rita Bem, são mais de 50 questões, todas elas com gabaritos comentados Tem resumo no PDF, tá? Tem um fluxograma para melhorar e ajudar o aprendizado de vocês E também tem a lei na íntegra, tá? Ela fica no final das questões, a lei E é isso aí pessoal, e tem uma novidade Quem quiser pular o vídeo, tudo bem, tá? Vou estabelecer agora, vou dar início à mentoria do concurso, tá? O que seria isso? Bem, eu vou fazer o trabalho mais difícil para vocês Que é isso, eu vou procurar vídeos de outros canais, tá? Materiais, informações no Google Links, PDFs que possam te ajudar Também vou organizar aqui um tempo de estudos, tá? De acordo com o tempo que você tiver aí para estudar Eu vou direcionar o que você deve estudar por dia e seus horários, tá? Para ter assistido à mentoria, você fala comigo nesse WhatsApp Assim como também queira comprar os PDFs, tá gente? Bem, quando você assina a mentoria, você ganha também o material que eu tenho aqui Já está incluso A mentoria eu divido até em três vezes um cartão de crédito sem juros, tá? É um preço muito barato aí para ajudar vocês no seu estudo Então, bom, já falei demais, vamos para as questões do dia, tá gente? Simbora Instituto Avalia, tá? Vamos lá Ortografia Caso gerais e emprego das letras Cadê? Isso, caso gerais e emprego das letras Assinala a alternativa em que todas as palavras forem escritas corretamente Vamos lá Letra A Angélico B Letra A Angélico Sarjeta Tigela E canjica B Verniz Desprezo Ásia Atrás C Groselha Prazer Giz Analisar E temos também aqui a letra D Berinjela Anjinho Giló E laje E a letra E Flecha Hoje Buxa E bondoso Tá pessoal? Então, vocês pausam o vídeo, escolham o item correto e eu voto em 10 segundos com o gabarito Pessoal, vamos lá Vamos analisar as questões aqui, tá? Bem, vamos aqui partir da letra E pra letra A, tá? Flecha aqui, pessoal Flecha, ela não é com X, tá? Flecha aqui é CH Flecha Flecha, tá? Bem, buxa eu achei no Google tem os dois só, mas dá tanto com CH quanto com X, então O item correto aí é a letra, o número 1, o primeiro item, flecha, tá gente? Bem, vamos lá Deixa eu pegar a caneta, né? Flecha aqui está incorreto Na D, fara Berinjela Anjinho Giló E laje Temos dois erros aqui, tá? Berinjela não é com G, tá pessoal? E laje também não é com G Berinjela aqui é com J, né? B Berinjela Tá? E laje também é com J Ok? Dois erros aí na letra D Vamos agora analisar a letra B Letra C, tá? Groselha, tá pessoal? Tá certo Groselha Beleza? Pra Z também está certo Giz aqui é com Z Tá pessoal? E analisar também é com S, tá? Então giz aí é com Z Tá? E analisar é com S Temos aqui o gabarito na próxima Pra vocês verem, tá? E letra B Verniz, pessoal Logo de cara está errado, né? Verniz aqui é com Z Tá? Verniz aí é com Z Tá pessoal? E não com S Desprezo, tá certo? A, Z, né pessoal? Está faltando um acento aqui no A E atrás está correto Então sobrou pra gente A letra A Tá? Angélico Tá certo? Sajeta sim é com J Tigela é com G E kanjica sim é com J Tá pessoal? Então deu boa aí? Acertaram as questões aí? Espero que sim Deu pra entender direitinho aí? Nesse caso Você vai ter que achar um pouquinho De ortografia, tá? As origens das palavras E porquê Tem palavra aqui É com J Com G Não é um conteúdo difícil Típico de achar, tá? Mas Tem canais maravilhosos no YouTube aí Que ensinam bem direitinho De forma mais rápida possível Pra vocês, tá? Então tá aqui, né? Como eu disse Ferniz é com Z Ásia Faltou acento no A, né? Giz é com Z Analisar com S Berengela J Assim como Laje Também é com J Vamos lá Segunda questão Diz assim Das orações a seguir Uma delas Apresenta erro Em relação ao uso Ou ausência de crase Assinale a alternativa correspondente Vamos lá Deixa eu dar um zoom aqui Porque tem uma tela Gigante Na minha cara Uma Tela não, né? Uma linha gigante na tela Tá, pessoal? Letra A Sal em excesso Na comida faz mal A saúde, né? Esse aí na alternativa Está sem crase Será que está certo? Está errado Vamos lá B A reunião será às 15 horas Às 17 horas Às 17 horas Eita C Veste-se Veste-se A prada D Conversaremos A noite Letra E Gosto de poemas A pessoa Então, pessoal Tem um item aí Ou está usando a crase De forma correta Ou está faltando crase Que item é esse? Letra A B C D Ou letra E? Letra E Fala assim Gosto de poema A pessoa Nesse sentido aqui Ele está se referindo O Tipo do poema Ao certo escritor Então, a pessoa Aqui Esse A está certo Essa ocorrência Eu tenho um vídeo aqui Antigo que eu falei Sobre isso Então Qualquer coisa Eu deixo o link aqui No vídeo Para vocês No comentário Para vocês ir lá Ver direitinho Então, aqui A letra E Está certa Que é como se fosse Uma referência A alguma coisa D Conversaremos A noite Essas locuções A noite A esquerda A direita Tudo tem crase Tá pessoal Então Correto Você veste-se a prada Veste-se de modo A prada Com roupas da prada Então Como eu disse a vocês No caso aqui De a noite A prada também Está correta A reunião será Às 17 horas Tá pessoal Essa locução também aqui Usa-se Crase Depois eu trago um vídeo de crase Só para explicar essas coisas A vocês Tá gente Então De boa aí Então A questão A letra A Está errada Porque Sal em excesso Na comida Faz mal A saúde Tá Faz mal A Saúde Então faltou O A Crase A daí Na alternativa Beleza Então pessoal O gabarito da questão Aqui Incorreto É a letra A Em breve eu trago um vídeo de crase Aqui para poder explicar De forma melhor Estou tentando ser O mais breve possível Aqui Tá Vamos lá É Variação de linguagem Não verbal Regencial Histórica Contextual Neologismo E Estrangeirismo Assinal Alternativa Que não indica Um exemplo De linguagem Verbal Letra A Letras de música B Receita de bolo C Semáforo D Lista de compras OE Sinalização de trânsito Escrita Então Qual item Você marca Depois eu vou Sair daqui Quando voltar Eu explico Para vocês Tá Então vamos lá O que seria Uma linguagem Verbal E uma linguagem Não verbal Um exemplo Vamos dar um exemplo Do semáforo Você está dirigindo um carro Você tem um semáforo A sua frente O semáforo não te fala nada Ele não está escrevendo nada Para você Mas você entende Você entende o que? Que o vermelho você tem que parar O amarelo tem que ter atenção E o verde você prossegue Então mesmo sem o objeto Te passar nada De informação De forma escrita De forma falada Você entende É uma linguagem Não verbal Tá pessoal Placas de trânsito Também é outra linguagem Não verbal Muito utilizada Gesto Tá Você conta uma piada Uma coisa assim Que a pessoa espera Que você sorri Mas você fica assim Você está mostrando A pessoa Que você não curtiu Você não está de acordo Você cruza os braços Bota uma cara empurrada Está mostrando Que você está chateado Está com raiva São linguagens Não verbais Que são fáceis De identificar Quando você olha Para aquilo Você observa alguma coisa Beleza E qual a questão aqui O item Que fala Que mostra A linguagem não verbal Como eu disse a vocês O semáforo De boa né pessoal Muito fácil Sabe o que cair Isso aqui Vai ser mamão com açúcar De boa mesmo Como eu disse aqui Vamos lá A linguagem não verbal Consiste no uso De palavras escritas Ou faladas Podemos citar As conversas Do cotidiano Está aqui né Temos aqui Um Menina e menina Conversando Temos aqui do lado Também uma forma De linguagem verbal Uma carta Ok Já a linguagem não verbal É quando usamos Apenas imagens Gestos Silêncio Barulho Etc Para efetivarmos Notificados No cotidiano As placas de trânsito A traduzem muito bem Né Então Dizem a vocês aí O trânsito né É uma das formas Mais claras De linguagens não verbais Que a gente tem No nosso cotidiano Está aqui A placa semáforo Indica que Logo a frente Ou você vai ter que parar Ou continuar O supercurso Beleza Aqui A menininha está Zangada né Ela está dizendo Que está zangada Ela está falando Não Ela está de braços cruzados Com a cara empurrada Então todo mundo aí Sabe que ela está Bem chateada né Então Outra forma aí De linguagem não verbal Que é muito Do nosso cotidiano Então Trouxe a última Questão de hoje Para vocês Vamos lá tá Pessoal está olhando Porque tem um sapo Está aqui no salão Incrível Um sapo no salão Essa rua aqui Jesus Esse salão Está pensando Um zoológico Tá Só o Cristo na causa Eu vou ter que tirar O bichinho daqui né Infelizmente Que minha esposa não gosta Das alternativas a seguir Uma delas Não é um sinônimo Para a palavra Desastre Assinale Alternativa Correspondente Tá Vamos lá Vamos ler a tirinha né Vamos tentar ler a tirinha né Porque está muito ruim a imagem Olha Este é o mundo Está vendo Sabe por que Este mundo é bonito Porque é um modelo Reduzido O original É um desastre Então É bonitinho Porque a gente vai lá Na livraria Tem aqueles globo terrestre Realmente são lindos né Tem várias formas Tem um de relevo Que eu acho show de bola Quando eu fazia geografia Eu era apaixonado Para ter isso em casa Mas graças a Deus Eu não gastei muito dinheiro com isso Né Também eu desisti da geografia Mas enfim né pessoal É muito bonito Se tem um globo assim Terrestre Eu acho top né Enfim Vamos voltar a questão aqui A gente está pedindo Que a gente Nessa palavra Que não Seja sinônimo De desastre Então vamos lá Infortunio né Infortunio sim Tá pessoal É Podemos dizer que Seja um sinônimo De desastre Tá pessoal Tem o mesmo intuito né De significado Calamidade também né Então porra Calamidade a gente sabe que É a mesma coisa Ventura E aí Que danada Aventura Você que não sabe Eita Aventura Não sei Vou pular Vou pra D Tá Vou pra D Que acho que a banca Vai me ajudar aí Acidente Realmente Desastre né Acidentes estão Correlacionados E baque Né Você está andando Tomou um baque Que causou um desastre Aí no seu joelho No seu dedão né No seu dedo Na sua cabeça No seu olho Então realmente Tem a ver com desastre Então Sobrou a aventura Eu sei o que é aventura Não sei Não faço ideia O que danada é aventura Não sei Tá Mas eu sei que Infortunio Calamidade Acidente E baque Realmente tem uma coisa A ver aí Com desastre né Então eu vou chutar A letra C né pessoal Será Vamos ver se acertei a questão Acertei pessoal Isso aí tá É Circunstâncias E acontecimentos Favoráveis Mas Que não dependem De despejo Da pessoa Desenhecer Da pessoa Que dele se beneficia Como é que é Deixa eu Aqui pra ele Contentamento Pelo sucesso obtido Né Felicidade Então tá aí pessoal Ele realmente Remete algo oposto Ao desastre Né Então aventura aí É o nosso gabarito Tá pessoal Tá brincando Eu sabia disso aí Então pessoal Pra quem quer saber Eu peguei essas questões Aqui Do canal Ideal Concursos Tá Ideal Questões O cara é genial Muito bom mesmo Da pessoa E bota a questão lá O vídeo dele fica passando Com as questões Aí mostra o gabarito E vai Passando Né Adiante Então é isso aí turma Fica com Deus Bons estudos E até o próximo vídeo Se Deus se omitir Material Fala também Nesse som do vídeo Oi Tchau 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 Tchau